Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo pelo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza. Eu vou chamar o nosso convidado pelo apelido, porque como todo mundo conhece ele, seja muito bem-vindo, Stormer. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Um prazer estar com vocês, pessoal do Tapa da Mão Invisível. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre coisas bem interessantes. Valeu por aceitar o nosso convite. O pessoal dos nossos patrões ficaram bem felizes quando ficaram sabendo que a gente ia falar contigo, porque o pessoal te segue e gosta do que tu fala. O que tu fala, quem não te conhece, o que tu fala a gente vai falar no decorrer desse episódio pelo que o Stormer é conhecido. Stormer é apelido, né? Sim, Stormer é apelido, exatamente. Não é sobrenome, né? O nome é Alexandre Volvax. Volvax. Vamos falar também sobre esse sobrenome, porque a gente está gravando esse episódio no início de abril de 2022, tem algo importante ocorrendo nessa data, nessa época do mundo que envolve um pouco a família do Stormer. Mas a gente fala sobre isso depois dos nossos recados únicos iniciais. Então, a gente hoje gravou com o Stormer. Vocês vão ter uma entrevista maravilhosa aí pela frente. E a gente falou muito de empresas, de investimentos, enfim, trade, coisas variadas do tipo. Mas a gente também falou sobre empresas e a necessidade que tem de ser dono de empresas. E se você quer abrir uma empresa, ser dono de uma propriedade, de uma empresa, utilize a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que oferece até quatro meses de isenção de honorários. Mais abertura gratuita da empresa também. E vocês podem procurar eles direto no arroba DBI Contabilidade no Instagram, para tirar dúvidas, o pessoal é bem atencioso, sabe demais. Ou no nosso site, tapadamanhovisível.com.br barra DBI. Pessoal, gostaria de deixar aqui registrado também o agradecimento ao nosso amigo Gabriel Torres, presidente do IEE, que nos colocou em contato com o Stormer. Valeu aí, Torres. Forte abraço. Torres já esteve com a gente aqui em vários episódios. Que papo, Torres. Tu vai ouvir aí. É, exatamente. Fora isso, pessoal, além do episódio, já conversamos, né? A gente pede que vocês avaliem o programa no Spotify ou no Apple Podcast, se possível, porque, enfim, é importante para nós ter esse feedback, e isso sinaliza para outras pessoas que estão conhecendo o podcast, se vale a pena ou não ter essa experiência de ficar ouvindo uma hora e pouco de conteúdo. Quem quer vestir a liberdade pode entrar na loja da Vies. Viesbr.com, vendem as nossas canecas, as nossas camisetas e tantas outras ideias bacanas de vestir a liberdade e tomar um cafezinho com a liberdade. Viesbr.com. E para comprar com desconto, coloque o cuponzinho TAPA lá para ganhar um descontinho da Vies. Se você aprecia o nosso trabalho e quer ajudar o Brasil a ser um lugar mais livre, apoia-se. Apoia.se barra Tapa do Mão Invisível é a nossa campanha lá no Apoia-se, que justamente você pode fazer parte da nossa comunidade a partir de R$10,00 por mês, ou se quiser fazer perguntas de patrão, que nem vários fizeram hoje, ótimas perguntas, com mais de R$20,00 por mês você consegue fazer perguntas para os nossos convidados. E a nossa comunidade, quem entra como apoiador, participa do nosso Discord, se quiser. E o Discord é basicamente o aplicativo de troca de mensagens, onde a gente conversa ao longo da semana com a nossa mais de centena de apoiadores. Então, fico convidado. Quase duas centenas já. Quase duas centenas. Beirando duas centenas. E é isso aí, né, pessoal? Vamos ajudar a contribuir pelas ideias da liberdade. O Tapa é uma das ideias, tem tantas ideias que se pode ajudar, tem que contribuir. Não pode contribuir ajudando, dando R$10,00 por mês para o Tapa. Pode nos ajudar também espalhando os nossos episódios. Compartilhe aí com todo mundo no grupo de Whats, da família, o Escambau. Olha aqui, os guris do Tapa falaram sobre esse assunto lá no episódio tal. Manda lá. A gente fica muito grato pelos compartilhamentos. Instagram também, marcar a gente nos stories. Ajuda bastante. É isso aí. E todas as nossas redes sociais, o canal do YouTube, tudo isso está no nosso site, tapadamanvisível.com.br, assim como as nossas show notes, os canais de Whats e Telegram, dicas de livros na nossa livraria. Tudo isso mais um pouco lá no nosso site. E não se esqueça de cadastrar o Tapa no seu aplicativo de podcast para ouvir todos os episódios aí semanalmente conosco. Exatamente. Voltamos para o episódio, pessoal. Primeiramente, deixa eu apresentar o nosso convidado aqui. Ele já falou o nome dele, Alexandre Volvax, sócio fundador da Liberta Investimento e conhecido no mercado financeiro como Stormer. Atua desde 1998, operando na Bolsa de Valores, ensinando pessoas a investir em seu capital de maneira inteligente. Essa é a mini bill do Stormer. Stormer, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Conta um pouco para nós, porque tu não bota na tua mini bill no que tu é formado, né? Tu é formado em uma outra coisa fora. Como é que tu te formou nisso e foi parar no mercado financeiro? Tá, então vamos lá. A minha formação, eu fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Medicina. Depois da Medicina, eu fiz cirurgia geral, dois anos de residência, e depois eu acabei fazendo dois anos de cirurgia plástica. Então, de fato, eu sou cirurgião plástico, teoricamente, como, digamos assim, profissão. Antes de ir para a Medicina, eu fiz curso de piloto privado e piloto comercial. Eu ia fazer aviação, meu pai era da Varig, inclusive. Mas aí acabei entrando na Medicina, me apaixonei pela Medicina, e toquei essa área por muito, muito tempo. Eu entrei no mercado, juro, de uma maneira um tanto quanto inusitada. Porque, na verdade, dentro da Medicina se fala pouquíssimo sobre educação financeira, e, na verdade, é um grande problema que existe dentro do Brasil hoje. Educação financeira não é um tema muito abordado. Então, eu estava, ainda como residente, comendo um sanduíche, entre uma cirurgia e outra na parte do estar médico, e entrou no estar médico uma das pessoas mais ricas do Estado do Rio Grande do Sul. Professor de otorrino na linguologia, sentou na frente, eu falei assim, professor, eu posso te perguntar uma coisa? Claro, Alexandre. Como é que o senhor ficou rico? Porque se foi cotorrino, eu adoro pela nariz. Ele deu uma risada e disse assim, não, Alexandre, a gente não fica rico com o dinheiro da Medicina, a não ser que a gente saiba investi-lo de uma maneira correta. E daí, ato contínuo, e a segunda pergunta foi, tá, no que o senhor investiu, né? Porque eu quero saber disso daí. E daí ele disse, olha, a minha fortuna eu fiz em ações e em imóveis. Isso nos anos de 97, nós estamos falando. Aí eu olhei para os meus parcos mirréis que eu tinha na época, imagina, residente, não tem absolutamente, não ganha nada, ganha só uma bolsa de patética, né? E falei, cara, imóveis acho que não vai dar. Mas, de repente, se trouxe a ações aí. E daí eu fui dar uma olhada, realmente, nas ações no mercado. Na época não tinham nem muitas corretoras, era tudo feito, ordens eram enviadas por telefone, ou, eventualmente, tu ia até a corretora para pedir que fizesse uma compra para você. Então, era um troço assim, eu digo que naquela época a gente operava ações por sinais de fumaça, a gente mandava sinais de fumaça. E aí, do outro lado do bolso, o sentido dizia, tá, ele quer comprar a sesita. E era muito engraçado, sabe, Júlio? Porque na época, eu me lembro que eu ligava para o meu corretor, ele dizia, cara, compra para mim a sesita, eu quero que tu compre, vamos lá, tantos mil reais, dois mil reais, três mil reais. E daí ele dizia assim, tá, eu vou dar uma olhada que preço que eu te consigo e eu te aviso a quanto que eu comprei. Olha como é que era, né? Meu Deus. Olha como é que era. Certamente que ele tungava a gente, ele devia comprar 31 reais e dizia que tinha comprado a 32, aí me entregava a 32. Mas tudo bem, né? Então, era como a gente fazia na época. E daí, ali, eu comecei, sem saber absolutamente nada de análise técnica, nem tão pouco de análise fundamentalista, eu comecei comprando com todo o meu salário de residente ações da sesita. Foram as primeiras ações que eu comprei na vida. E é óbvio que eu comprei no topo, né? É óbvio que eu comprei no topo. Aquele troço só caiu, o resto do ano inteiro caiu, eu olhava assim, cara, isso aqui está crescendo, aquele rabo de cavalo só para baixo. E aí, depois de uns seis meses, voltou a subir, chegou perto do topo anterior que eu tinha comprado, eu entreguei tudo, pensei assim, cara, vamos estudar o que eu estou fazendo. E daí eu comecei a estudar. Então, foi assim, foi uma entrada meio desastrada. Mas daí tu nem saiu da residência ou chegou a terminar a produção? Não, eu terminei a residência, sim. Eu terminei a residência, eu exerci a cirurgia plástica por 10 anos, em verdade. Eu terminei a residência em 98 e exerci até 2008 e me aposentei da cirurgia em 2008, né? Foi quando definitivamente... Porque eu fui conduzindo as minhas operações dentro do mercado naquilo que a gente chama de prazo de posição. O prazo de posição são gráficos semanais, são operações mais longas, duram três, quatro, cinco, seis semanas as operações. Então, são trades que tu não precisa estar olhando o mercado todo o tempo. Então, eu conduzi as operações de mercado e, ao mesmo tempo, fazia minhas atividades como cirurgião plástica. Só que em 2008, a rentabilidade que eu estava observando no mercado estava muito maior do que a cirurgia plástica. A cirurgia plástica tomava muito mais do meu tempo, começou a não fazer muito sentido. Acabei me aposentando até porque eu precisava liberar um pouco do meu tempo para cuidar de outros assuntos pessoais. Interessante. E não sente saudades de medicina? Cara, quando tu faz uma coisa que tu te apaixona, sem dúvida alguma, de tempos em tempos dá saudades. Então, assim, é um fato que, sim, eu gostava muito de operar, especialmente a colocação de prótese. É uma cirurgia muito prazerosa. Então, realmente, tem algumas coisas que batem um pouco saudades, mas tem coisas das quais nós não sentimos falta. Por exemplo, plantões, por exemplo, até mesmo pacientes que são um tanto quanto problemáticas do ponto de vista de expectativas que não são facilmente atingíveis, né? Aquela paciente que vem com 97 quilos chega para você e fala eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. E, cara, aí tu olha assim, vem cá, não tem como, é impossível. Se eu oficiar toda essa lipa aí, eu vou acabar te matando. Então, desse tipo de paciente, a gente não sente saudades, mas, sim, do ato cirúrgico em si, sem dúvida alguma, porque, realmente, é muito gostoso operar. Mas, então, tu saiu da medicina e fizeste essa carreira aí de trader. Trader é uma das várias maneiras que tu pode fazer investimentos, né? Então, eu gostaria que tu pudesse dar um geral, assim, para quem não conhece nada de investimentos, quais são essas primeiras definições para depois a gente entrar em como é que tu fez essa carreira de sucesso como trader? Tá. Primeira definição que eu gostaria de deixar bem claro para os amigos que estão nos ouvindo, tá, Fux? Acho que é importante a gente mencionar isso bem, é o seguinte. Ou você trabalha pelo dinheiro, ou você coloca o dinheiro a trabalhar para você. Um dos dois. Aí, eu sempre digo, quem trabalha muito não tem tempo para fazer dinheiro de verdade. Tá. Então, se o cara está trabalhando e não tem tempo para fazer dinheiro. Isso é uma triste realidade, hoje, no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então, a minha ideia sempre foi, cara, eu quero colocar o dinheiro a trabalhar para mim. Eu quero fazer com que o dinheiro me produza mais dinheiro. eu quero realmente aprender uma maneira em que eu tenha que, com menos dinheiro, conseguir ter mais dinheiro. E isso significa realmente pensar alguns conceitos muito importantes. O próprio Einstein dizia que talvez a ferramenta mais poderosa que o seu irmão criou foi justamente os juros compostos. Porque com os juros compostos, tu transforma pequenos montantes, com os juros compostos e o tempo, tu transforma pequenos montantes e gigantescos montantes. Então, eu comecei a operar num prazo mais longo, operações de cinco, seis meses. E esse é o prazo que eu recomendo para a maior parte das pessoas que está pensando em entrar no mercado. Não começar pelo day trade. O day trade é o último passo de todo um arco que a pessoa vai estar desenvolvendo. E muitas vezes, nem sequer é um passo necessário. Dá para fazer muito, muito, muito dinheiro nas operações mais longas. E eu diria que, assim, para a maior parte das pessoas que estão entrando, o ideal seria o seguinte. Primeiro, aprender um pouco sobre o que é um fundamento interessante numa empresa. Entender o que é uma empresa que você quer ser sócio e o que é uma empresa que você não quer ser sócio. O que as pessoas não conseguem pegar muitas vezes? O mercado financeiro é o local mais democrático que existe na face da Terra. Por que eu digo que é um local democrático? Porque não importa a sua raça, o seu sexo, a sua cor, não importa a sua crença, não importa absolutamente nada. Você quer se tornar sócio da Itaúsa? Você quer ser sócio do Setúbal? Você quer ser sócio do Itaú? Você pode ir lá, comprar ações dele e você se torna sócio daquela empresa. Você quer ser sócio da Apple? Você pode comprar BDRs da Apple. Você quer ser sócio do Google? Pode comprar ações do Google. Então, simplesmente, é um local em que você consegue participar democraticamente da rentabilidade de diversas empresas em excelentes setores. Então, daqui a pouco, pode ter um setor que você acha muito interessante, setor de semicondutores, ou você pode pensar no setor de agro do Brasil, pode pensar numa SLC3, numa agro 3 da vida, e você pensa, cara, o agro no Brasil dá certo, eu quero ser sócio dessas empresas que exploram o agro no Brasil. E quando eu digo explora, não é nada do ponto de vista da exploração, tá? Pelo amor de Deus, não tem... Eu acho que a nossa audiência conhece o significado da palavra explorar. Tá, ótimo. É que não sou marxista, a nossa audiência não é propósito de marxista, de forma geral. Mas se tiver algum marxista aí, pessoal, vamos conversar, chama a gente nos comentários, a gente explica o significado da palavra explorar. Boa, isso aí. Porque, na verdade, assim, eu acho que as pessoas mais jovens, geralmente, elas acabam entrando nesse viés mais à esquerda, lêem o Capital, acreditam em todas aquelas coisas que estão escritas ali, não percebem que, num terceiro livro do Capital, o próprio Marte já contradizia o que ele está dizendo no primeiro, porque ele não acreditou muito naquilo que ele tinha dito. As pessoas não percebem isso, mas tudo bem. Mas voltando para o ponto aqui, então, assim, cara, o mercado financeiro, nesse sentido, talvez seja o local mais fantástico que a gente tenha para realmente se tornar sócio de empresas que façam sentido dentro de uma carteira que a gente acha interessante. Sim. Então, por exemplo, uma WEG3, uma das empresas que tem um dos maiores market shares na construção de motores elétricos do mundo, ela é exportadora aqui do Brasil, uma empresa extremamente bem gerida. Faz sentido eu ser sócio disso? Eu não entendo nada de motores elétricos, eu não entendo nada da gestão de uma empresa dessas, mas eu posso sim me beneficiar sendo sócio dela e se a gente for olhar a movimentação percentual que ela observou nos últimos cinco anos, começa a fazer muito sentido querer ser sócio de uma empresa dessas, porque nos últimos cinco anos essa empresa se valorizou aproximadamente 670%. Que delícia, hein? Que beleza. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãinvisível.com.br Está lá na capa do site. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do clube de benefícios do Tapa da Mãe Invisível, né, Júlio? Exatamente. Eu tive um professor financeiro, eu estudei na URGS, eu fiz a minha pós-graduação na URGS e um professor financeiro meu falava o seguinte, esse negócio de trader, só 1% das pessoas ganham. Nos anos 99, todo mundo perde. A gente está falando aqui com um dos 1%, porque você está desde 98. Você não ia estar desde 98 perdendo. O caso, o negócio de sucesso do trader, ele é complicado, assim mesmo, e quem está nos ouvindo, assim, não sabe muito bem o que é trader, poderia dar mais ou menos uma definição, o que é trader para ti? Vamos lá. O trader, ou também em português, o especulador, então eu sou um especulador, já vai começar a levantar tridentes para jogar tochas de fogo, vamos queimar o sujeito. Não, calma. O especulador é o sujeito que observa uma oportunidade aparecendo e ele age antevendo o que ele acredita que vai acontecer no movimento a seguir. Então, o especulador é um sujeito que basicamente vê uma janela de oportunidade, assume um determinado risco e dentro daquele risco ele busca ganho. Então, o que ele faz? Eu compro barato e vendo caro. Ou, eu vendo caro e compro mais barato. O especulador basicamente é isso, a gente vai tentar comprar ações por um preço que esteja mais embaixo e quando acontecer a valorização daquelas ações ou daquele dólar ou eventualmente do produto que a gente está operando, a gente vai vender aquilo e oferir o lucro daquela operação. Basicamente, então, a gente assume riscos e tem que ser riscos calculados para tentar observar retornos que também vão ser calculados. A gente pode utilizar isso seja, por exemplo, num conceito de tese de investimento, por exemplo, eu acredito que agora vai ser difícil o Brasil conseguir fertilizantes da Rússia por causa da guerra Rússia-Ucrânia, então, eu entendo que as empresas de fertilizantes tendem a se valorizar porque elas vão subir muito o produto delas e subindo o produto delas a empresa pode apresentar um lucro líquido maior e com isso vai ter um aumento do seu crescimento. Então, o cara pode olhar as empresas que trabalham no setor de fertilizantes aqui do Brasil e procurar dentro das que existem alternativas e daí ele compra assumindo um risco. Aceito perder esses 10 mil reais comprando essas ações aqui, considero o dinheiro completamente perdido. Aceito. Então tá, então toma posição. Se a tese de investimento do sujeito estiver correta e realmente acontecer uma valorização ou melhor, uma inflação nos preços dos fertilizantes, o preço vai subir, automaticamente subindo ele consegue vender muitas vezes aquela ação com 30, 40, 50, 60% de ganho num prazo de dois, três anos, às vezes até menos. Então a ideia de um trader é essa, é observar quando tu tem uma empresa muito boa sendo vendida por um preço abaixo do que seria o seu valor justo, digamos assim, o seu valor de memória. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber por que que fica difícil ser um trader de sucesso. porque você precisa primeiro perceber quais são as empresas boas e quais são as empresas ruins. Quais são as empresas que vale a pena você comprar e quais são as empresas que não vale a pena você comprar. E depois você tem que acertar exatamente o momento certo de fazer aquela compra. E quando você vai para um prazo muito curto, que é o prazo de day trade, fica mais difícil ainda porque, cara, day trade é como tu tá dirigindo Fórmula India 300 km por hora a um centímetro do muro, tem sete carros querendo te ultrapassar, tá chovendo e aí é de noite e aí entra uma vaca no meio da pista. Cara, é difícil tu se desviar daquela vaca. Entendeu? Tu tem que sentir que a vaca vai entrar para daí já tomar a decisão antes de ir para a vaca. Então, o day trade as decisões são muito rápidas e eu diria que grande parte das pessoas que entram no mundo de trade acabam quebrando porque elas vão direto para o day trade. Aham. e no meio da tua resposta tu falou algumas coisas de fundamentos da empresa, tem essa dicotomia entre o trade e o fundamentalista, aquele que olha mais os fundamentos da empresa. O trade não é mais ver gráfico, ver gráfico e basear no gráfico eu preciso dar uma olhada no fundamento antes de fazer posição de trade? Cara, eu acho a tua pergunta fantástica, tá, Júlio? porque assim, é um grande equívoco que as pessoas cometem quando elas começam a assumir pensamentos binários. O que é um pensamento binário? Eu vou usar ou análise fundamentalista, que é basicamente você olhar o balanço patrimonial da empresa, o lucro líquido, o patrimônio líquido, o nível de endividamento, o PL, dividendos, essas coisas todas, ou eu vou usar a análise técnica, que seria realmente olhar os gráficos e entender a movimentação de preços, tendência de alta, topos e fundos descendentes, médias móveis, aquilo que existe dentro da análise técnica hoje. Eu acho que quando tu fala ou, você está cometendo um erro, o ideal seria tu tirar o ou e colocar o e, porque aí você vai utilizar a análise fundamentalista para localizar aquilo que ela funciona super bem e você vai utilizar a análise técnica para aquilo que ela funciona extremamente bem. Então, a análise fundamentalista ela é perfeita para dizer o seguinte, o que é uma empresa boa? O que é uma empresa bem gerida? Essa empresa está dando lucro? Essa empresa não está dando lucro? Essa empresa distribui bons dividendos? Essa empresa está num setor que te interessa? Então, ela te responde a essas coisas, mas a análise fundamentalista não te responde com precisão quando que eu vou comprar. E o quando comprar é extremamente importante também, porque você pode comprar uma excelente empresa, por exemplo, um Itaú, em um topo, e aí o Itaú passa três meses corrigindo, cai 35% e, pensem, um recuo de 35% do seu valor, do patrimônio que você comprou, você pesa, isso dói. Então, a análise técnica, ela te entrega exatamente o melhor timing de compra, o melhor momento de fazer a posição. ela não consegue te entregar um bom momento para vender, por impressionante que pareça a análise técnica não consegue responder quando é que é melhor hora de vender, não consegue, senão são fracos ali. Então, eu acho que grande parte dos traders que entram no mercado, eles acabam perdendo dinheiro e sim, eu não diria que 99% deles perdem dinheiro, eu diria que 80% deles quebram nos primeiros seis meses. O restante vão botar uns 10% que vão ficar de lado por um bom tempo e sim, nós vamos ter uns 10% que vão fazer belíssimos resultados. Mas a maior parte dos que quebram, quebram porque eles não levam em consideração esses dois aspectos, eles não olham os fundamentos e ao mesmo tempo não olham o aumento gráfico e eles operam num time frame muito curto. A união desses três aspectos leva o sujeito a falir rapidamente. Mas eu queria dar um passo atrás, Júlio e Fux, para falar o seguinte, sim, 10% dos traders que entram no mercado fazem muito dinheiro. Mas se a gente pensar qual é o percentual de jogadores de futebol que fazem muito dinheiro, qual é o percentual de jogadores profissionais de tênis que fazem muito dinheiro, e se a gente pensar até mesmo por profissão, qual é o percentual de advogados que fazem muito dinheiro, qual é o percentual de engenheiros que fazem muito dinheiro? Na maior parte das profissões que nós temos dentro da vida, senhores, nós vamos ter cinco, talvez 10% dos caras que fazem realmente muito dinheiro e o restante tudo fica com condições médias. Um jogador médio de futebol não consegue nem sequer pagar as contas. Sim. Então, é uma realidade que existe em tudo, só que a diferença é que nas outras profissões você continua recebendo um certo salário, certo? Esse salário ele vai te pagar as contas e deu, enquanto que no trade não, o trade ele é mais cruel nesse cenário, quando você é um trader ruim, você perde dinheiro, o seu dinheiro vai sendo consumido ao longo do tempo. Faz muito sentido isso, realmente a distribuição normal aí de profissionais em qualquer profissão vai ter só o mega especialista que vai lavar a água mesmo, né? Exatamente. Interessante, mas sobre o trade, o trade é exatamente, análise gráfica ou tem mais elementos dentro? Tá, eu acho que a tua pergunta é absolutamente perfeita, tá, por que que ela é perfeita? Porque as pessoas pensam aqui, cara, mas então é só olhar o gráfico aqui, esperar que um determinado indicador chegue nesse ponto, compra aqui e vendo quando bater esse sinal aqui. Muitas pessoas entendem que seria somente isso, mas não é. De fato, atuar como trader tem, são três componentes. A gente tem que sim trabalhar um conceito de sistema operacional e esse sistema operacional ele vai ter um sinal de entrada em que tu vai entrar comprando ou entrar vendendo, vai ter um sinal de saída, certo? E vai ter obrigatoriamente aquilo que a gente diz que é o plano B, que é quando a operação não foi pro lado que você queria, quando é que você vai sair. Segundo ponto que é importante, além do sistema operacional, controle de risco, que é basicamente você saber mensurar qual que é o tamanho de dinheiro que você tem que estar aportando em cada sinal que está acontecendo. Quando eu coloco, por exemplo, um ponto de entrada, eu sei exatamente onde é que seria a minha saída no prejuízo e onde é que seria a minha saída no ganho. E com isso eu consigo mensurar a minha distância do meu ponto de entrada para o eventual prejuízo e daí eu sei exatamente qual é o risco que eu estou correndo naquela operação dentro daquele ativo. E isso se chama controle de risco e o terceiro aspecto é o controle emocional porque muitas vezes você pode ver um sinal de entrada e você pensa cara, vou pegar todo o meu dinheiro e entrar comprando aqui e isso não é o ponto correto. Daqui a pouco dá um sinal que você tem que sair realizando algum tipo de prejuízo e o cara pensa não, eu não vou realizar esse prejuízo porque eu não quero perder esse dinheiro. Então ele desobedece o sistema operacional dele, ele sai do sistema operacional dele e daí ele acaba tendo seríssimos problemas. Então a gente pode dizer que existe um tripé. Sistema operacional, controle de risco e controle emocional para não se deixar levar nem pela ganância nem pelo medo. Interessante. Vou fazer um follow-up nisso. Qual é a importância do controle do ego para um trader? Porque eu fico imaginando assim, eu por exemplo, eu gosto muito de Bitcoin, eu sou apaixonado pela tese de Bitcoin e isso certamente nubla a minha capacidade de discernir exatamente melhor. Tipo, eu estou sempre comprando quando possível. Então, como é que faz para justamente a pessoa controlar o ego e não entrar em armadilhas que ela mesma se impõe? O que você é um fundamentalista do Bitcoin. Exato. É um fundamentalista do Bitcoin. Então, você é um holder, quase um holder do Bitcoin. Eu sou um hodler. 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 Então tá. Olha só, talvez essa seja uma das questões mais complexas e que as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar. Por quê? Porque dentro do mercado financeiro nós não podemos ter ego. Quanto mais inteligente você se achar, menos dinheiro você irá fazer dentro do mercado. Você tem que assumir que quem sabe muito mais do que você é o mercado. E se o mercado estiver caindo, você vai vender. Você não vai nem perguntar por quê. Você vai apenas vender. Se o mercado estiver subindo, você vai ficar comprado. E isto é uma ideia muito importante que os traders precisam ter. E por isso que eu digo que os traders precisam estudar teoricamente e na prática toda a filosofia estoica. Então o cara tem que ler Sêneca, o cara tem que ler Zenão, o cara tem que ler realmente Epiteto e tem que ler Marco Aurélio no Meditações. Por quê, basicamente? Porque esses sujeitos eles faziam a completa e total destruição do ego e te diziam o seguinte, meu amigo, nessa realidade a gente tem só duas coisas que a gente pode observar. Aquelas que estão na nossa esfera de influência e aquelas que não estão na nossa esfera de influência. Aquelas que não estão na nossa esfera de influência não merecem um único minuto da nossa preocupação. A gente tem que se preocupar só com o que está na nossa esfera de influência. Então, dentro do mundo do trading, quais são as únicas questões que estão na nossa esfera de influência? Qual é a ação que eu vou comprar? Qual é o ponto de entrada? Qual é o ponto de sair dando lucro? Qual é o ponto de sair dando prejuízo? E quanto de dinheiro que eu vou estar colocando naquela operação? Depois que tu faz o trade, seja comprando uma cripto, um BTC, ou seja comprando uma ação em si, tu não consegue mais controlar o movimento do mercado. O mercado vai para o lado que ele quiser. Pode subir, pode cair, mas tu não consegue mais interferir naquilo. Como tu não consegue mais interferir naquilo, tu não tem mais por que se preocupar com aquilo. As perguntas que a gente se preocupava eram aquelas cinco anteriores. E aí isso ajuda muito a controlar o medo, controlar muita angústia, controlar muito receio. Então, eu também gosto do BTC, eu também gosto de criptos, eu opero muito criptos, mas eu faço uma estratégia um pouquinho diferente, qual que é a minha estratégia? Digamos que eu tenha comprado, vou dar um exemplo bem rápido aqui, digamos que eu tenha comprado mil ações de uma determinada ação a 10 reais e pode ser também uma cripto. Então, eu comprei 10 mil reais, mil ações a 10 reais. O papel dá uma subida forte e ele sobe para 15, um exemplo bem direto. Então, como ele subiu para 15, quando ele bateu em 15, que seria meu alvo, eu não vou vender as mil ações. Se eu vender mil ações, eu vou estar trazendo 15 mil reais para o meu bolso. O que eu faço? Eu vendo 500 ações e quando eu vendo 500 ações a 15 reais, eu estou puxando de volta o que? Eu estou puxando de volta o financeiro que eu entrei no trade. E é literalmente eu fico com 500 ações desta empresa de graça, como se eu não tivesse pago absolutamente nada por elas. Eu transformei todo o meu lucro da operação em ações. E aí, essas ações ficam na minha carteira para o resto da vida, como um holder. Imagina você fazer isso em BTC, imagina você fazer isso numa criptomoeda. Então, você compra X reais, sobe 20%, você realiza a quantidade de criptos necessárias para voltar ao seu financeiro, você não tem mais o seu capital principal em risco. E o que ficou ali? Pode deixar evoluindo por muito e muito e muito tempo sem nenhuma pressa de ser daquela posição. Se for uma ação que paga dividendos, ganhar 10%, 12% de dividendos ao ano em cima de algo que você não pagou por é algo que me interessa muito. Pô, interessante isso. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do Tapa sobre isso, episódio 148 que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso, mais um pouco, vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. E como é que... Tu estudou medicina, tu falou que lá na tua faculdade ninguém falava de educação financeira. Como é que tu adquiriu a tua educação financeira? Qual foi o método? Uma pessoa que quer se tornar trader está nos ouvindo aqui. Eu quero ser trader. O que eu faço? Qual o caminho? Júlio, olha só. Realmente, quando eu entrei, não existia internet praticamente. Mal e mal existia celular. Eu tinha aquele celular que era o Motorola, que era um tijolo. Acho que se tu chocasse na testa de alguém, tu até matava o cara porque era um troço tão pesado. Era uma arma aquilo ali. Então, assim, não tinha internet, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha a quantidade de informações que existem hoje. O que existiam eram livros. Então, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de cabeça e pescoço nos Estados Unidos, uma cirurgia de cabeça e pescoço lá. E na universidade que eu estava, metade da biblioteca era medicina e outra metade era mercado financeiro. E aí, cara, de noite eu ficava de um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, correndo para um lado e para o outro dentro da biblioteca, pegando tudo que é livro que eu pude ler e estudando o máximo possível. Quando eu voltei de lá, eu voltei com uma mala de livro de medicina, uma mala de livro de mercado financeiro e a mala de roupas que eu tinha. Então, eu parti muito da ideia de livros. Só que aí vem um ponto importante de ser mencionado. Quando eu entrei, eu cometi um erro, um grande erro. Eu não utilizei aquilo que o Bertrand Rússio mais sugere que nós façamos sempre. No ensaio sobre ceticismo, ele diz isso. Nós temos que praticar a ceticidade, nós temos que ser céticos. Eu peguei todas as informações que estavam nos livros e ao invés de eu... Cara, ok, estou lendo isso daqui, eu vou testar para ver se funciona. Eu acreditei que aquilo funcionava e comecei a operar através daqueles métodos. Resultado, não funciona. 90% do que está escrito nos livros em inglês não funciona no mercado brasileiro. Provavelmente pela liquidez, das nossas ações que tem uma quantidade de negócios menor e com quantidade de negócios menores os sinais não ficam tão confiáveis. Possivelmente porque a nossa economia é muito mais complexa do que a economia americana ou do que a economia da Europa. Nós temos uma economia que tem uma série de fatores de imprevisibilidade muito maiores. Então o fato é que os sinais não funcionavam tão bem. Então eu tive que ir descobrindo o que funciona e o que não funciona para o Brasil e isso me custou tempo, Júlio. Muito tempo. Isso me custou tempo e dinheiro, obviamente. Porque tu usava um sistema, via que não funcionava, daqui a pouco tu mudava o sistema, corrigia ele, passava por outra forma, até que daí então tu vai descobrindo o que funciona para o mercado brasileiro. Hoje as pessoas podem, através do YouTube, naturalmente, tem vários vídeos disponíveis no meu canal, por exemplo, em outros canais também, em que as pessoas apresentam as formas que elas operam. O que elas estão vendo como sinal de entrada, como sinal de saída, onde é que elas colocam seus pontos de saída no prejuízo e no alvo. E com isso a pessoa pode ir aprendendo aquilo ali de uma maneira mais eficiente. Eu não tenho nenhum problema em pagar para uma pessoa que tem mais experiência do que eu me ensinar o que ela tem. Hoje, existem muitas pessoas que têm verdadeiro ódio contra os vendedores de curso porque acham que os vendedores de curso são todos picaretas. Ponto. Eu diria que 70% deles são picaretas e 30% são muito bons. Apresentam técnicas muito boas e muito eficientes. Então a gente tem que estar estudando quais são os bons e quais são os ruins. Exato. A minha pergunta é exatamente isso. como é que filtra? Nesse mar de informação como é que tu filtrou? Porque lá quando tu trouxe dos Estados Unidos tu teve que fazer uma filtragem. E hoje tem muito mais informação esses cursos e um monte de gente e influencer tem trader e influencer tem de tudo aí aparecendo. Como é que como é que filtra? Eu acho assim em primeiro lugar o tempo uma das melhores provas que existem. Então um cara que está um ano no mercado desculpa esse cara que não tem a vivência necessária ele não tem experiência necessária ele não passou por momentos de crise ele não passou por um crash de 2008 ele não passou por um crash de 2002 2001 então assim esse cara não tem vivência suficiente. Então pra mim primeiro tempo o tempo funciona como uma prova se o cara sobrevive tanto tempo é sinal de que ele tem um bom controle de risco é sinal de que ele tem um sistema que dá certo. Segundo aspecto se o cara promete apresentar mas não apresenta os modelos dele e quando eu digo apresentar os modelos é apresentar gratuitamente se for lá no meu canal do YouTube tem todos os modelos que eu pego estão lá gratuitamente todos estão lá então você pode pegar um daqueles sistemas você pode equar dois, três, quatro cinco anos no passado e verificar todos os pontos de entrada os pontos de saída os stops e aí tu consegue calcular se aquele sistema dá dinheiro ou não se aquele dinheiro realmente faz dinheiro ou não se o cara não te mostra isso já começa a ficar com o pé um pouco mais atrás porque tu tens que verificar se o cara tem credibilidade ou não segundo é ouvir a opinião de quem já fez o treinamento da pessoa tu pode entrar em contato com outros alunos e dizer tá, tu fez o treinamento valeu a pena não valeu a pena tu leu o livro dele eu por exemplo eu tô com 14 livros publicados no mercado financeiro nos últimos 20 anos então o cara pode ler o livro daí pode testar todas as técnicas que estão ali e verificar se faz sentido pra ele ou não então só que dá trabalho né Júlio sim, sim e as pessoas querem a dica o que eu compro pra ficar rico amanhã a barbata a barbata e aí vem um ponto fundamental pra vocês entenderem quando o cara te promete um monte de coisa dourada é ruim o mercado financeiro não é um local fácil não é um local pra você comprar um Porsche na semana que vem depois que você entrar no mercado não é pra ficar andando pra um lado e pôr não dá pra pagar a cruação com o trade não dá porque tem alguns que dizem que dá mas não dá tá, por quê? porque tu vai trabalhar em cima de probabilidades estatística controle de risco os melhores sinais tem em torno de 70% de acerto e portanto tem 30% de falha então tu vai ter meses muito bons mas tu vai ter meses muito ruins e quando tu começa a entender isso tu percebe cara se fosse a barbada que esses influencers estão dizendo por aí então todo mundo tava bilionário porque é fácil é fácil não é fácil requer estudo requer comprometimento disciplina foco método tempo dedicado investimento operado mas é recompensador sim só Fux antes de falar só pra explicar a piada pra quem não quem não é do mercado pagar croissant com com trader tem uns caras que fazem que vendem cursos milagrosos de trader e como explicar trader que faz um um vídeo ah eu vou entrar aqui nessa cafeteria vou botar um trader vou botar uma ordem aqui até eu terminar de tomar esse meu café o trader já vai ter dado positivo e vou pagar o meu café com esse trader tem vários vídeos desse que é bem uma isca assim pra pegar pessoas inocentes então é por isso que o Storm falou disso infelizmente pega muito pega muito pega muito porque as pessoas querem esse sonho as pessoas querem esse sonho quando vai fazer o trade aí tu tá justamente controlando a tua entrada tua saída ok olhando o gráfico mas e as variáveis externas como é que é que tu tu trabalha elas porque num cenário por exemplo acho que foi ano passado a bolsa tinha dado uma época deu uma baita de uma subida eu tava falando com uma pessoa mais próxima ela falou que tava ganhando muito dinheiro e ao meu ver ela não tinha muita a capacidade de entender exatamente o que ela tava fazendo e é aquele negócio mercado em subida a pessoa acha que é ah eu sei tudo porque eu tô ganhando grana só que tá todo mundo ganhando dinheiro o mercado tá subindo quando caía a gente vê quem é que tava nadando sem calça mas a minha dúvida é essa como é que tu controla e como é que tu analisa os cenários macroeconômicos externos ao teu trade bom de uma maneira geral a gente vai estar sempre utilizando os conceitos de ciclos econômicos tá então a gente começa a perceber movimentos de de elevação de taxa de juros ou diminuição de taxa de juros movimento de recessão entrando ou eventualmente de uma de uma expansão econômica e a partir disso tu começa a entender os melhores momentos para começar a tomar posições e entender os melhores momentos pra cara tá na hora de começar a realizar um pouco meu lucro sair da renda variável puxar pra uma renda mais fixa a maior parte das pessoas que entram no mercado elas entram por ganância por emoção e aí elas acabam então por ganância e emoção ficando mais tempo do que deveriam e não identificam os sinais claros de topo que o mercado vai nos apresentando e aí elas acabam então entregando muito de dinheiro delas para aqueles que são um pouco mais ligados e percebendo cara estamos entrando no processo de recessão mundial esse processo de recessão mundial provavelmente vai levar a uma elevação de taxa de uso eventualmente alguns movimentos que são necessários serem feitos para recomodar a economia e aí vai ter um desaquecimento econômico as empresas vão apresentar pior do lucro e vai haver um recuo dessas ações então esses aspectos todos que são importantes serem mencionados são utilizados por um trader mas o trader de fato o cara que usa gráfico ele vai entender que tudo está descontado no preço então um dos alicerces da teoria de Down sustenta que a informação presente e importante para você tomar qualquer decisão ela já está embutida no preço exemplo digamos que todos nós aqui somos pessoas físicas estamos empolgados que o mercado está subindo estamos felizes que vai subir mas tem um de nós aqui que é um economista e é um cara pesado que opera dentro de um fundo e que está vendo que o cenário vai entrar no movimento de recuo o que você vai começar a fazer você vai começar a vender suas posições e como você é dono de um fundo e gere alguns e vários e vários milhões de dólares você começa a botar ordem de venda essas ordem de venda começam a travar a movimentação de preços e o mercado começa a fazer topos e fundos descendentes ou seja entrando numa tendência de baixa mesmo que eu não tenha a menor ideia de por que ele vai cair mesmo que o júri não tenha a menor ideia de por que ele vai cair nós estamos vendo que o mercado está revertendo então a gente começa a sair das posições e o mercado acelera na tendência de baixa em si então o fato é nós podemos não saber por que o mercado está subindo mas alguém tem o seu motivo por trás e esse alguém tem muito dinheiro para deslocar o mercado numa determinada direção nós vamos funcionar como rémoras que se grudam debaixo dos tubarões e ficam seguindo o caminho que eles vão a gente não vai perguntar para o tubarão por que ele está indo para aquele lado não interessa se o tubarão está indo para aquele lado eu vou com ele legal mas desde o início da pandemia os governos injetaram trilhões e trilhões e trilhões de dólares enfim ao meu um dos bitcoiners que eu acompanho bastante que é o cara que tem um podcast bem legal chamado The Investor's Podcast americano ele comenta que ele era um value investor ele fazia investimentos então fundamentalistas e ele largou completamente isso virou bitcoiner porque na visão dele os sinais os sinais da unidade de conta especialmente o dólar estão completamente deturpados e as empresas está difícil de conseguir fazer uma análise fria dos números porque justamente a quantidade de dinheiro que eles imprimiram e colocaram na economia eles eu digo os bancos centrais distorceu tudo e levando em consideração que essa onda da impressão monetária conforme ela vai passando pela economia ela não é neutra ela afeta diferentes partes de diferentes maneiras ela vai distorcendo por onde ela passa ela vai distorcendo tudo isso é uma análise que eu concordo e eu fico com essa dúvida como é que tu consegue fazer essa análise de trade sendo que tu está trabalhando em cima de uma economia que pode estar muito distorcida os preços sem dúvida alguma que a economia está infelizmente distorcida e aí tem uma frase que eu sempre tem uma frase que eu costumava dizer que era a seguinte eu já vi o mundo acabar umas 20 vezes e ele nunca acabou eu vi o mundo acabar no crash em 2008 que era o final do capitalismo mundial porque agora eu vou ter que reinventar tudo e não acabou eu vi o mundo acabar em 2000 não acabou eu já vi eu já vi o mundo acabar na pandemia não acabou então eu sempre dizia essa frase cara o mundo o mercado de tempos em tempos vai cair 60% em relação ao seu topo e quando ele cair 60% em relação ao topo se você comprar você realmente tem a grande probabilidade de fazer 100, 200, 300% de valorização nos próximos nos próximos meses isso isso era uma realidade muito observável para o mercado e para o mundo anterior então eu dizia que o mundo nunca ia acabar hoje eu tenho a seguinte frase o mundo acabou o mundo como nós conhecemos ou como nós conhecíamos ele deixou de existir e por que que eu digo isso no momento em que a gente tem a Rússia fazendo uma cisão completa com o Ocidente sendo jogada para os braços da China no momento em que a gente tem o dólar perdendo a sua a sua dominância a nível global como começa a aparecer em vários aspectos e a gente vê os Estados Unidos pressionados com a inflação de 7% ao ano sem poder subir sua taxa de juros porque se ele subir a taxa de juros dele o que vai ter de empresa americana quebrando porque elas estão endividadas então imagina uma GM cara se a taxa de juros americanos vir para cima de 5% ao ano a GM quebra ela quebra e aí começa a quebrar várias outras empresas e aí simplesmente nós vamos estar observando um cenário completamente surreal completamente surreal ouso dizer ouso dizer que talvez o domínio americano sobre o mundo nós estamos presenciando uma coisa muito rara a ruína do império romano e nós podemos estar olhando exatamente o que aconteceu agora nos Estados Unidos a ruína do império americano que não vai acontecer em um ano mas pode acontecer nos próximos 5, 6 anos então sim no momento que a gente percebe isso acontecendo e as criptomoedas podem ser um fator que colabore nisso até acho que eventualmente sim isso dificulta muito tomadas de decisão de investimento para longo prazo eu acho que talvez o grande difícil o mais difícil no momento não é ser trader por pressionagem que pareça porque o trader tem um stop curto perdeu aquele fundo ele entregou o papel saiu fora e está líquido então ele conseguiu proteger suas posições se entrar numa tendência de baixa ele começa a operar vendido ele captura um dinheiro violento com o mercado caindo ele entra vendendo uma ação alugada recompra mais embaixo assim por diante ele faz dinheiro o problema é o investidor de prazo mais longo porque se você perguntar assim se o Fux chegava em Stormer qual ação você compraria hoje para ficar comprado pelos próximos 10 anos não tenho a menor ideia e vou explicar porque não tenho a menor ideia nós temos para os próximos 5 anos mais disrupções tecnológicas que a humanidade teve nos últimos 2.500 anos nós vamos fazer mais descobertas em tecnologia do que a humanidade fez nos últimos 2.500 anos e cada descoberta tecnológica pode quebrar uma empresa pode ser a vaca aparecendo no meio da corrida exatamente pode ser a vaca entrando na pista exatamente Júlio olha a Xerox a Xerox quebrou hoje em dia só existe o termo Xeroca nem mais existe a empresa olha a Kodak Kodak quebrou por causa da criminalidade digital a Nokia foi bizarro o que aconteceu com a Nokia olha a Nokia olha os estacionamentos em Porto Alegre no centro como estão literalmente todos eles vazios por quê? porque agora todo mundo vai de Uber daqui a pouco quando entrar o carro autônomo nem de Uber mais vão vão de carro autônomo e aí estacionamento não vai servir para mais nada então cara a realidade está mudando Fux a tua pergunta é fantástica ela está mudando numa velocidade tão rápida e tão violenta que saber onde ficar investido é uma das coisas mais complexas que existem e por isso que a gente estuda para caramba isso e lá na Liberta a gente está sempre desenhando cenários econômicos com esse objetivo cara qual é o setor que vai continuar existindo mesmo que mesmo que tudo mude por isso que eu digo que setor de semicondutores no mercado americano talvez seja um dos principais para a gente manter alguma coisa alguma posição em cima o Uri fala muito em urânio a gente tem que estar pensando em coisas alternativas coisas que podem realmente dar uma explosão muito grande na movimentação do nosso patrimônio excelente eu compro as minhas açõezinhas lá e permaneço com elas por muito tempo mas me dá essa dor assim de saber que o para-brisa está completamente sujo não dá para enxergar muito na frente sabe e daí essa tua análise do como é o nome do animal Némora que segue o tubarão da Rémora Rémora isso é sensacional né porque eu já falei aqui no nosso podcast e vou citar novamente só para atualizar o número que eu estou desde o início da pandemia olhando o caixa da Berkshire para ver o que que o Warren Buffett vai fazer e é impressionante que despencou o preço das ações entrou tudo em promoção no decorrer da pandemia e ele não comprou nada então assim um dos um ignorante que nem eu olhando o cara que é muito inteligente o cara está sentado em o número aqui está o caixa de 146 bilhões de dólares em caixa tipo isso é o que parado numa conta parado numa conta parado numa conta corrente sei lá se tiver deve ter um rendimento de renda fixa que nos Estados Unidos é quase nada ele entende que cash is king cash seria dinheiro né é rei no cenário de incertezas ele pode comprar o que ele quiser e ele não está comprando nessa despencada que deu durante a pandemia é um negócio bizarro assim então assim essa tua análise de ver que tem algo ruim pra acontecer pra frente o Warren Buffett nos números dele tá dizendo que sim tem algo muito ruim vai acontecer pra frente porque ainda não a gente não chegou lá no vale do negócio tem coisa e o Warren Buffett ele é bom de time e de compra né ele é um cara que entende mais então essa tua explicação de seguir tubarão e tudo mais é essencial mas a minha pergunta vai além disso o trader quando ele faz essas operações ele tem eu que não sou trader eu não tenho tempo pra ficar vendo isso assim eu terceirizo parte da minha tomada de decisão alguma parte do meu dinheiro eu coloco em fundos existem fundos de traders existem porque assim se o trader dar dinheiro seria lógico ter fundo de trader e geralmente quando eu vejo os fundos que eu boto o meu dinheiro quando é em ações os que mais saltam aos olhos são sempre os fundamentalistas não tem nada de pessoas fazendo grandes operações existem fundos de trader? vamos lá boa pergunta olha só Júlio tu falaste agora há pouco do Warren Buffett pra mim o Warren Buffett não é o cara sendo muito franco e o pessoal fica surpreso quando eu digo isso e eu vou te dizer quem é o cara de fato e é um cara que merece todo o meu respeito é um senhor chamado Jim Simons com dois M's o Jim Simons ele é um matemático ele trabalhou durante muito tempo pro FBI inclusive na parte de decodificação de mensagens cifradas e aí ele abriu um fundo quantitativo inclusive tem um livro escrito sobre ele o homem que decifrou o mercado o fundo dele é um fundo quantitativo que opera em cima de gráficos e opera em cima de inteligência artificial cruzando milhares de informações certo o volume que está entrando na compra o volume que está entrando na venda mede as móveis para cima mede as móveis para baixo enfim ele usa dezenas de informações e ele coloca a inteligência artificial dele para operar aquilo e ele opera num prazo extremamente curto inclusive de day trade o fundo dele entrega há mais de 20 anos uma rentabilidade média de 40% ao ano em dólar que bizarro e é alavancado e é alavancado com a caramba ele opera 85% das ordens da NIS e da NASDAQ diárias são feitas pelo fundo dele quando tu olha a comparação da rentabilidade que ele tem de mil dólares que é colocado no fundo dele com a rentabilidade de mil dólares que colocou no Warren Buffett dá dó o Warren Buffett apenas por quê? porque o Buffett ele fica esperando o cenário macroeconômico ele fica esperando que algum investimento alguma tese de investimento faça sentido para ele para que ele aporte a sua posição e quando o mercado está caindo ele não vai operar porque ele não opera vendido esse modelo do Simmons quando o mercado está caindo ele entra socando na venda ele opera vendido e ganhando com a queda e é por isso que ele consegue fazer entregar 40% ao ano há mais de 20 anos hoje o fundo está fechado porque ele simplesmente movimenta um trilhão e meio de dólares então ele não tem mais como aportar dinheiro dentro do fundo hoje e esse cara tem um prédio inteiro lá em Nova York e dentro desse prédio ele tem um monte de PHDs MIT um monte de gente fazendo as modelagens estatísticas e matemáticas com curvas normais com curva de normal com cauda mais longa com cauda menos longa dependendo da volatilidade daquele mercado e hoje eles estão operando direto em criptos o fundo deles entrou no mundo das criptos há mais ou menos uns seis meses trouxe um monte de liquidez para a cripto e trouxe os robôs deles também eu vou ver se eu acho um artigo sobre a história dele que é é sensacional a história desse cara o jeito que ele montou a equipe dele o jeito que ele seleciona as pessoas para montar é um case de negócio absurdo assim não é só do mercado financeiro é de tudo o jeito que ele faz a cultura empresarial esse cara é sensacional mesmo boa lembrança eu vou ver se eu acho o artigo esse sujeito para os amigos que estão nos ouvindo que gostam de gestão de administração vale muitíssimo a pena ler como é que ele construiu a empresa dele é um nosso é fantástico as ideias que ele tem o cara é genial mas não é só esse fundo que exige hoje também existem fundos long and short são fundos que operam com modelos também quantitativos e que abrem uma posição de compra numa ação e venda numa outra ação e que basicamente uma operação rede a outra faz um hedge faz uma proteção da outra e com isso tu tem fundos quantitativos que operam direto o mercado as rentabilidades esses fundos são rentabilidades muito boas sem dúvida alguma especialmente quando o mercado afunda por quê? porque quando o mercado afunda aqueles que são fundamentalistas continuam comprados nos ativos enquanto que os fundos mais ativos eles começam a ficar ou zerados ficam com cash ficam líquidos ou realmente começam a operar vendidos faturando em cima da amortização de queda então sim acho que é interessante que a gente perceba que o que uma pessoa que pode estar nos ouvindo em casa pode pensar cara olha só eu gostei da ideia de um fundo mais agressivo um fundo que opere o mercado mas eu também gostei da ideia de um fundo que opera por um prazo mais longo então o que eu posso fazer eu posso botar um pouco de dinheiro nesse fundo mais agressivo posso colocar um pouco de dinheiro no fundo que seria mais conservador um fundo que opera num prazo mais longo e com isso eu vou ter uma média dos dois construindo uma carteira de fundos que é muito mais inteligente do que tu pegar todo teu dinheiro e colocar num único fundo então tu constrói uma carteira de investimentos que vai ter alguns fundos mais agressivos outros fundos mais conservadores outros fundos que você é de renda fixa e com isso tu consegue compor uma rentabilidade com a tua carteira que é muito melhor do que se tu pegasse e colocasse tudo no conservador ou tudo no agressivo Aristóteles dizia assim a virtude ela está no caminho do meio ela nunca se encontra em um dos extremos então o cara não pode entrar nem com todo o dinheiro em renda variável mas também não pode botar todo o dinheiro em renda fixa ele tem que descobrir qual é o caminho do meio ideal para ele e como é que funciona nesse caso por exemplo desse trader o Simmons no caso de um cisne negro por exemplo e a gente está falando de uma potencial crise enorme que viria a gente já falou de outros episódios aqui também com o Heraldo de Paula o Urrish e outros e a gente eu estou prevendo uma crise global há 40 anos a escola austríaca é o relógio quebrado sempre achando que vai dar crise então mas eu acho que vem uma crise realmente assim um cisne negro que vai limpar limpar o sistema financeiro como é que é que tu lida com isso sendo um trader especialmente se tu está tendo uma posição tão agressiva um dia ter uma Black Friday Black Tuesday não me lembro qual era primeiro eu acho o mercado financeiro é um lugar muito interessante porque no mercado financeiro os pessimistas sempre parecem mais inteligentes que os otimistas mas os otimistas fazem mais dinheiro é impressionante porque porque o pessimista sempre espera que amanhã comece a cair que depois da manhã vai ter uma crise que depois da manhã vai começar a cair violentamente e o mercado o que ele vai fazendo ele vai subindo ele vai subindo ele vai subindo ele vai subindo e aí quando aparece uma determinada crise até tem um recuo mas o mercado se ajeita ele consegue eu sempre digo o seguinte o ser humano é impressionante como o ser humano não morre a gente é tudo para morrer a gente é tudo para dar errado se a gente pensar nos aspectos biológicos tem tudo para dar errado mas a vida arranja uma maneira de dar certo e dentro dentro da economia eu brinco muito escuro eu falo assim o Rich é um cara fantástico só eu tinha que ser menos pessimista porque as coisas vivem simulando que vão morrer e não morrem a economia vive simulando que vai quebrar e não quebra então o que a gente faz a gente opera o que a gente está vendo agora se eu estou vendo agora topos e fundos ascendentes se eu estou vendo agora uma valorização dos preços dos ativos que eu estou operando eu vou operar na ponta da compra colocando stops que são ordens de segurança limitando o meu risco se a minha interpretação estiver errada e o mercado der uma pancada para baixo eu vou ser estopado saio da posição e não tenho nenhum problema e fico líquido e eu vou ver o mercado caindo violento e daí vou começar a operar vendido e vou ganhar dinheiro com essa venda mas enquanto o troço estiver subindo enquanto a interência é de alta eu vou operar comprando com meus stops com meu risco calculado para realmente trabalhar aquilo que eu estou vendo e não o que eu acho que vai acontecer e é uma coisa importante porque na verdade a maior parte dos nossos problemas elas não estão no presente atual onde é que estão nossos problemas ou a gente projetou nossos problemas no futuro ou está pensando no 3 do passado que deu ruim então a gente está angustiado porque a gente está imaginando vai começar a cair mas não está caindo mas vai começar a cair mas não está caindo sabe como é que eu me dei conta disso uma vez eu estava operando com a minha filha minha filha pequenininha olhando e aí o mercado estava caindo era uma barra vermelha atrás da outra barra vermelha e eu comprei e aí minha filha olhou assim perguntou assim pai por que tu comprou minha filha tinha 6 anos de idade então eu falei ah porque vai começar a subir e dela disse assim mas está caindo né pai e a cada barra que ela ia falando a barra ia caindo mais e eu é mas vai subir dela disse mas está caindo né pai é mas vai subir é mas está caindo agora não está pai aí eu disse assim tá filha está caindo ela perguntou então por que que tu não compra somente quando começar a subir cara uma menina de 6 anos de idade estava me ensinando a operar e de fato ela estava certa então enquanto está subindo eu estou operando a compra no momento que começar a cair eu vou ser o primeiro a vender eu vou estar vendendo tá vendido estou vendido agora é creche vou operar vendido mas por exemplo o BTC o BTC é um está todo mundo falando que ia para 11 mil dólares 12 mil dólares eu falei assim duvido mas duvido e faço pouco que vá para 11 mil dólares tem um mega suporte aqui eu falei cara isso é uma mega compra e daí todo mundo falou é mas é o inverno das criptos mas sei lá o que você vai falar um monte de um monte de teses de maluquice de que agora vai dizer não tem como entrou compra violenta no BTC entrou compra violenta no ETH fez um duplo fundo violento é um sinal gráfico que mostra que a venda está exausta e agora o áudio está para o topo é bem difícil que pare antes de chegar em 65 mil dólares isso não é um código de compra tá pessoal isso não é um código de compra é só para vocês entenderem o que é a ideia legal isso é importante não é dica de investimento faça a sua própria pesquisa isso exato eu não faço o call de compra eu só estou dizendo cara quando tu começa a entender a dinâmica porque o mercado enfim realmente é oferta e procura a gente entende isso como se tem mais gente procurando por compras e pagando mais caro os preços sobem se tem mais gente procurando por venda e tem mais gente querendo pensar em vender nos preços mais baratos os preços acabam caindo nós vivenciamos basicamente isso dentro do mercado e eu entendo a preocupação de que cara vai entrar uma recessão vai entrar desemprego a economia vai parar será que a gente vai continuar subindo mas se a gente for olhar a bolsa brasileira a gente só vem subindo desde janeiro e dólar só vem caindo desde janeiro por causa daquela situação que eu mencionei que o mundo mudou vai Brasil agora é o momento até o Lula ser ele o Storm falando sério eu estraguei mas é mas assim é um momento bom do Brasil nós sem OBR em comparativo ao resto do mundo estamos num momento bom no início de 2022 Storm eu tenho é porque sabe se eu comentar isso é o seguinte Júlio digamos que tu é um gestor de um fundo americano tu tem 500 milhões 500 bilhões de dólares pra gerir e pelo estatuto do seu fundo você é obrigado a colocar 15% do patrimônio do seu fundo em BRICS que são os países emergentes então tá escrito ali o gestor tem que manter 15% do fundo em BRICS quais são os países do BRICS? Brasil Rússia Rússia que não pode botar o dinheiro ele tem que tirar o dinheiro de lá China que não tá botando dinheiro ele tá tirando o dinheiro de lá Índia que tá entre a Rússia e a China então ele não vai botar o dinheiro lá também e a África do Sul então por onde é que o dinheiro tá indo o dinheiro desses caras eles obrigatoriamente têm que vir pra Brasil e pra África do Sul e é por isso que esses dois mercados estão subindo violentamente e é por isso que o dólar tá caindo violentamente e tem o alvo de dólar lá perto de 4,50 talvez até 4 dólares 4 reais o que seria absurdo ver o dólar 4 reais de novo mas cara o cenário econômico mundial mudou os parâmetros mudaram e as repercussões e consequências econômicas disso Fuchs e Júlio nós não temos ideia ainda de como vai ser o novo mundo com uma guerra fria Rússia-China contra o Ocidente que espetáculo cara, a gente conversou sobre um monte de coisa bacana aqui uma delas assim que daria pra gente fazer um episódio inclusive é como o gráfico é a psicologia das pessoas tu falou assim o vendedor está cansado quando bate no fundo isso não é que uma linha está cansada não, o vendedor é uma pessoa de fato que tá lá naquela ponta que tá cansada não vai vender mais a partir dali a partir dali é compra exato mas é uma coisa que dá um episódio inteiro acho que a gente não consegue mergulhar agora que aula cara que aula sobre sobre trader e sobre tudo de mercado financeiro e tudo mais eu fiquei bastante curioso também sobre as tuas percepções sobre essa próxima crise assim porque as pessoas tem que se posicionar pra alguma forma quem tem algum patrimônio tem que estar posicionado botar dinheiro tudo em reais e botar embaixo do colchão é estar posicionado tem que estar posicionado em alguma coisa mas Byron Buffett pelo jeito não está posicionado muito bem porque já faz não sei eu tava vendo aqui tava procurando e não achei acho que faz 20 anos que ele só reproduz a Dow Jones ele não consegue mais bater Dow Jones ele não bate mais Dow Jones sim então ele só tá replicando o que o mercado tá fazendo então ele perdeu ele perdeu ele perdeu o alfa que ele tinha em relação ao mercado infelizmente exato exato então assim ganhar do mercado é que é a grande sacada que é que nem o Fux tinha falado antes se as pessoas se tu pergunta pra uma pessoa qualquer eu acho que é o aviso que eu queria deixar aqui tu começa a mexer no mercado tu tem que ver o que tu tá fazendo em relação ao que tá dando a média do mercado no Brasil tá aplicando no Brasil tu tá ganhando o Double Vespa se tu não tá ganhando o Double Vespa não tá fazendo nada demais pega o teu dinheiro bota num fundo e vai replicar a Double Vespa muito próximo e tu não vai perder dias e dias olhando pra um gráfico e tu vai aproveitar a tua vida exato o trader tem que saber o que tá fazendo tem que estar com um negócio é por isso que a gente tem por exemplo lá na Liberta a gente tem reuniões mensais de todos os estrategistas a gente conversa o Urge participa várias outras pessoas participam em que a gente traça os cenários o que a gente tá esperando pra taxa de juros o que a gente tá esperando pra petróleo pra dólar o que a gente tá esperando pra economia real o que a gente tá esperando pra valígio pra realmente poder passar isso pras pessoas e ver as pessoas poderem tomar decisões de onde elas não querem aportar exemplo Raia Drogazil Raia Drogazil é uma das empresas que tá listada em bolsa nos últimos seis anos valorizou em torno de 760% interessa? interessa ter na carteira de investimentos farmácias? será que as farmácias vão continuar dando dinheiro neste país? será que elas vão continuar dando lucro? será que vão continuar expandindo? uma população que envelhece a cada ano que a curva de demográfica vai ficando cada vez mais pro lado digamos assim de uma idade que necessita de muitos medicamentos? sim ou não? uma rede que tá crescendo com a sua dívida caindo com o seu lucro por ação crescendo a cada mês a cada trimestre então a pessoa pode ir construindo suas teses de investimentos e aí sim tem vários pontos que a gente podia estar discutindo por exemplo nesse cenário que a gente tá olhando de Rússia a invasão em cima da Ucrânia o Putin falou em petróleo a 300 dólares não vai rolar não vai rolar isso é uma jogada que ele fez pra ameaçar óbvio que o petróleo a 300 dólares quebraria o mundo inteiro mas ao mesmo tempo não vai chegar lá porque a gente num processo de recessão que exista o preço do petróleo tende a recuar porque o petróleo vai ser menos utilizado por uma economia que vai andar numa velocidade menor então quais são os pontos que me chamam atenção sim a inflação a inflação a nível mundial não só aqui no Brasil acontecendo isso é um grande problema a nível mundial quase se tornando endêmico os americanos acreditaram que a inflação lá ia ser transitória eles fizeram isso por eu não sei se por ingenuidade ou por burrice mesmo mas eles acreditaram que a inflação deles ia passar a gente tem que entender uma coisa o pessoal fala muito do Trump Economics o que é o Trump Economics? foi a fase da economia do Trump em que o salário médio americano ia crescendo e chegou em all time high no salário mais alto que o americano teve em sua história e a inflação não ia subindo porque classicamente o que a gente vê? o salário médio começa a crescer a inflação vem junto e daí o governo é obrigado a subir taxa de juros mas o que que acabou acontecendo? acabou acontecendo basicamente que não roubou isso a gente teve salário médio americano crescendo e os preços das coisas caindo e por que que acontecia deflação nos Estados Unidos com o salário subindo lá? porque a produtividade cresceu violentamente nos Estados Unidos devido às disrupções tecnológicas então a gente teve durante o período do Trump uma fase em que salário subindo com preços mais baratos cada vez mais baratos porque cada vez custava menos para você produzir as coisas tudo automatizado tudo feito de maneira azeitada fácil e barata então para produzir essa caneca antes me custava 10 dólares passou a custar 50 centavos e o preço da caneca caiu mesmo que os salários das pessoas estivessem subindo e aí como a produtividade estava muito alta e o salário estava alto não importava os preços não estavam subindo aí eles acreditaram que por causa da pandemia a produtividade caiu e de fato caiu então acontecia um desequilíbrio entre oferta e procura o dinheiro as pessoas continuaram gastando porque elas estavam recebendo o helicópter money o dinheiro do governo então elas tinham dinheiro mas as coisas começaram a subir e a inflação começou a subir eles acharam que ia ser transitória por quê? porque assim que voltasse da pandemia e a produtividade voltasse a subir eles iam entregar a quantidade de produtos necessários para fazer com que os preços caíssem num preço em conta só que o que aconteceu? começou a surgir gargalos logísticos em todo o mundo produzido pela China e produzido muito em parte pela própria Califórnia engargalou a logística de produção a produção não conseguiu sequer voltar a um terço do que ela estava antes da pandemia e aí a inflação começa a se tornar residual começa a se tornar residual e o que nós temos nos Estados Unidos é uma inflação residual e pior a China não tem nenhum interesse de que esses gargalos logísticos sejam aliviados pelo contrário quanto mais inflação nos Estados Unidos mais feliz a China fica porque ele vê o dólar sendo desvalorizado literalmente e as coisas ficam mais baratas para eles poderem comprar o mundo inteiro que é o objetivo que eles têm de vez de passar interessante a inflação como aumento da base monetária ela gera justamente essa desorganização completa ela gera uma demanda artificial muitas vezes que aumenta o cargalo e depois gera consequências não intencionais de segunda hora se eles tivessem lido Mises eles não teriam impresso tanto mas olha que impressionante o governador da Califórnia 80% do que é importado nos Estados Unidos da China vem pela Califórnia vem pelos portos da Califórnia o governador da Califórnia faz o seguinte me baixa uma lei que é proibido entrar no estado da Califórnia qualquer caminhão que tenha sido produzido antes de 2006 porque eles eles poluem muito eles fazem mal para o ambiente a gente tem que ser ESC essas coisas aí ele proíbe essa é a baboseira 70% é deslocado dos portos para o resto do país por caminhões para piorar a situação quase 85% dos caminhões americanos foram produzidos antes de 2006 então o que que o governador me fez ele impediu que 85% dos caminhões americanos entrassem no estado da Califórnia para pegar o que está sendo descarregado nos portos e escoar para o resto do país aí tu entende porque que falta tinta em Miami aí tu entende porque que uma privada em Miami está custando 800 dólares faz muito sentido mesmo história a gente tem perguntas de patrões aqui que são patrões que são nossos apoiadores que pagam um valorzinho a mais para fazer perguntas para nossos convidados aqui a pergunta do Arthur Weiler a atual guerra na Ucrânia desencadeou uma série de bloqueios contra a Rússia para prejudicá-la financeiramente porém restringiu 145 milhões de consumidores além dos 40 milhões de ucranianos que bem ou mal subtraíram da demanda ocidental mundial por bens a redução da oferta de produtos russos também impactam para um possível desequilíbrio de preço e mercado a curto prazo se juntarmos aumento das commodities mercado financeiro em fim de ciclo com inflação já bater na porta de todas as economias choque de preço do petróleo teremos uma tempestade mais forte se avizinhando eu acho que a leitura dele está muito correta infelizmente o cenário desencadeado por essa guerra ele é um cenário que vai ter impactos e repercussões muito fortes nos próximos meses a gente percebe por exemplo só na área de fertilizantes aqui no Brasil que é um país muito focado no agro nós temos fertilizantes para no máximo os próximos 6 meses ou 8 meses em algumas partes aqui do Rio Grande do Sul somente para os próximos 3 meses no momento em que começar a faltar fertilizantes nós vamos ver os preços de tudo de todos os produtos nós estamos falando de comida tá gente disparando talvez até faltando comida eu não quero ser arauto do apocalipse porque eu nunca sou arauto do apocalipse eu sempre sou um cara eminentemente otimista mas com essa situação atual sim nós estamos vendo um desabastecimento de uma série de produtos que são fundamentais para o bom andamento da economia então nós estamos falando dos fertilizantes mas não é só a questão dos fertilizantes também nós temos que pensar em outros aspectos como o próprio com o próprio Gasper Europa que também teve um gargalo na distribuição do Gasper Europa agora durante a situação que a Europa é infelizmente muito dependente da Rússia nesse cenário essa guerra ela não vai terminar tão cedo eu vou explicar um pouquinho porque quem não é da Ucrânia ou quem nunca quem nunca estudou muito a história da Ucrânia não entende porque os ucranianos estão tentando resistir tanto à Rússia eu vou dar um rápido overview para vocês porque meu pai veio de lá a família do meu pai morava na Ucrânia na década no período entre 1920 e 1935 aconteceu uma coisa chamada Holodomor o Holodomor basicamente foi também conhecido como a Morte Branca foi uma determinação do Stalin de que toda comida produzida na Ucrânia deveria ser exportada para o resto da União Soviética não ficando nem um grama de trigo produzido ali e a Ucrânia era o celeiro da União Soviética em resumo naquele período que foi decretado Holodomor 15 milhões de ucranianos morreram de fome fome não tinham o que comer no final do Holodomor bateram na casa lá do meu do meu avô e disseram o seguinte a polícia a caixa de beijo falou o seguinte olha se você entregar um corpo nós lhe entregamos um pedaço de pão o que eles estavam sugerindo para isso eles estavam sugerindo que meu avô fosse no vizinho dele se ele não tivesse morto o vizinho dele ele matasse o vizinho dele e levasse para poder comer um pão ele e os filhos ou seja os ucranianos tem um ódio mortal dos russos não é um ódiozinho tipo assim eu não gosto deles eu não quero ser eu não quero ser dominado pelos russos de novo não eles entendem grande parte dos avós e dos antepassados deles morreram de fome por causa dos russos não é uma história de 200 anos que está no livro de história isso é um negócio que tu não consegue ah Guarov deixa os russos entrarem esqueçam e se rendem não vão se render não vão se render e por outro lado o Putin não pode recuar porque agora que ele entrou com as tropas ele não pode admitir que ele perdeu a guerra então e a tua família como é que está lá assim pergunta pessoal a gente tem parte da família que ainda está lá as mulheres no caso minhas primas acabaram conseguindo fugir para a Hungria e estão refugiadas na Hungria e eu tenho hoje um tio meu na verdade tio primo né primo tio que está está perto de Kiev que é onde eles moravam né e está participando dessa luta ele entrou para a milícia ele entrou para a milícia eu não tenho mais contato com ele eu perdi todo o contato com ele mas o que a gente precisa entender é que cara essa guerra ela veio e ela vai durar por mais tempo essa guerra só tem duas soluções são soluções as duas são péssimas qual que é a primeira solução o Putin chega um momento que ele fica tão indignado que ele larga uma bombinha suja em cima de Kiev pronto então larga uma bombinha com raio de 50 quilômetros essa é uma alternativa para obrigar os ucranianos a se ajoelharem e aí seria péssimo e qual que é a outra alternativa os oligarcas mandam matar o Putin os oligarcas mandam matar o Putin que também é ruim que também é ruim então cara não tem solução a curto nem médio prazo disso mesmo que eles matem o Putin a Rússia vai continuar afastada do ocidente por muito tempo então essa cadeia logística que foi mencionada pela pessoa que perguntou não peguei o nome infelizmente ela está prejudicada o Arthur colocou correto ela está prejudicada pelos próximos meses talvez anos e é por isso que precisa ser reconstruída toda uma nova cadeia logística mundial e aí o Brasil está perdendo uma oportunidade qual que é a oportunidade que o Brasil está perdendo ou o Brasil poderia entender que cara olha só a cadeia mundial mudou então quem sabe eu começo a produzir coisas que a Rússia ou mesmo que a China estava produzindo e começo a fornecer para o resto do mundo quem sabe eu começo a pensar um pouco mais de industrialização aqui no nosso país quem sabe eu saio do processo de desindustrialização que a gente está vivendo e migramos para um outro ponto mas para a gente não precisa de um líder que tenha essa ideia cara vamos substituir o que Rússia e China forneciam para o Ocidente aqui vamos tentar ser a China do Novo Ocidente só que tem que fazer um monte de reformas reforma trabalhista reforma fiscal reforma tributária aí é revolucionar todo o país o que eu estou pensando assim commodities eu estou focado em milho eu estou focado em boi eu estou focado eu estou focado em soja eu estou focado em trigo então acho eu acho que quem está olhando para o mundo das commodities nesse momento procurando por pontos de entrada pode se beneficiar porque são coisas que a inflação vai fazer com que os preços subam e subam bastante petróleo eu estou neutro eu não estou nem muito comprador nem um pouco vendedor para o petróleo no momento eu acho que o petróleo nesse ponto que está esse ponto de equilíbrio em torno de 110 100 120 deve permanecer nessa faixa mesmo que entre um processo recessivo maior a nível mundial porque a gente tem algumas reservas ainda que podem ser utilizadas então eu não vejo que vai haver uma escassez muito violenta nessa situação toda semicondutores para mim é setor setor forte que a gente tem que estar olhando alternativas de energia também são setores que me atraem nesse momento energia elétrica sem dúvida alguma que é o setor defensivo aqui no Brasil especificamente pagam bons dividendos e não estou pesadamente alocado em renda variável no momento eu entendo que no atual cenário com uma taxa de juros que nós estamos oferecendo de quase 13% pré-fixados ao ano começa a ficar realmente muito interessante olhar para essas taxas de juros mais longas que tem aqui no Brasil tem uma pergunta de outro patrão aqui do A.erhart A.erhart acho que é essa ele fez várias perguntas eu peguei uma delas aqui nas suas análises como um analista gráfico não você mas como um analista gráfico enxerga o uso de dados on-chain de cripto para trade a pergunta é muito boa nós temos que entender o seguinte para onde que o mundo do trade vai o mundo do trade vai cada vez mais para a automatização das tomadas de decisão então se a gente for olhar de fato a maior parte dos grandes fundos que operam o mercado eles operam com tomadas de decisões automáticas que são feitas por inteligência artificial por machine learning e por robôs automaticamente e dentro do conceito de robôs e dentro do conceito de avanços tecnológicos a blockchain vem para trazer uma série de coisas por exemplo tokenização de ações por exemplo tokenização até mesmo de ETF então os tokens eles vão facilitar muito até mesmo os processos de investimento que podem estar acontecendo nas mais diversas empresas vamos pegar um exemplo disso hoje um investidor estrangeiro pessoa física da Europa não consegue comprar uma ação da Vale aqui no Brasil porque não consegue nem abrir uma conta numa corretora aqui no Brasil porque não tem CPF então se tivesse um token de Vale ele poderia comprar um token de Vale numa exchange então a tokenização de vários ativos do mercado financeiro literalmente traz uma democracia uma liberdade muito maior do que nós estamos observando até o momento então acho que isso já ajuda a responder um pouco a pergunta do IHART é uma pergunta que isso vai continuar acontecendo cada vez mais se a gente começar a falar de DeFi por exemplo de finanças descentralizadas isso realmente abre todo um mundo novo que a gente teria que gastar mais uns dois ou três programas aqui para conversar mesmo vai longe eu tenho uma pergunta aqui do Friam Capstan que é no mesmo tema Stormer você acha possível fazer análises eficazes de cripto por metodologias de valoração olhando para a moeda como uma empresa ou é melhor caçar sinais para fazer apostas eu acho assim essa pergunta ela é maravilhosa no meu entendimento eu acho difícil fazer um um valuation de um de um projeto de cripto acho complicado a gente já tentou construir alguns modelos desses lá na Liberta já sentamos com o pessoal para tentar fazer esse tipo de construção mas realmente não é algo muito fácil eu acho que nesse cenário duas coisas podem ser feitas o sujeito pode ler o que é o projeto e se o projeto fizer sentido para ele se o projeto digamos cara vamos pegar o Magix da vida que é um acríbito que está focado para tentar ser uma plataforma de inteligências artificiais a nível mundial faz sentido eu ter algum dinheiro nisso será que inteligência artificial no mundo vai continuar progredindo e avançando será que essa plataforma vai realmente fazer fazer algo de interessante atraente se daqui a pouco começar a fazer sentido essa tese de investimento o cara pode tentar aportar um pouquinho de dinheiro naquilo eu acho que é mais fácil tu tentar compreender a tese de investimento daquela cripto do que fazer um valuation em cima eu não tento fazer valuation em cima delas e aí se eu for fazer algum tipo de operação eu posso usar o próprio gráfico do ativo para poder trabalhar as ursinais de entrada dentro desse papel e daí geralmente eu trabalho com gráficos de no mínimo 240 minutos menos do que isso não tenta não tenta operar no 15 minutos não tenta fazer 3 ou 10 minutos que vai dar ruim vai dar ruim mesmo muito bem olha foi uma aula eu vou ouvir esse episódio de novo com calma anotar tudo porque realmente aprendi demais muito obrigado Stormer sensacional e só para aproveitar o canal o teu canal de youtube se também quiser apresentar enfim obviamente mas o teu canal de youtube os livros que já foram mencionados aqui vão estar todos nas nossas show notes no nosso site legal bom pessoal eu quero agradecer muito o convite foi um prazer estar com vocês aqui hoje eu entendo que sim infelizmente o cenário macroeconômico a nível mundial se torna cada vez mais complexo e por isso justamente que eu entendo que tomadas de decisão de investimentos são tomadas mais digamos delicadas neste momento cada pessoa tem um perfil diferente então daqui a pouco o fluxo pode ter um perfil mais agressivo o júlio pode ter um perfil um pouquinho mais conservador porque o júlio tem um pouco mais de idade o fluxo é mais jovem essas coisas todas então a tomada de decisão tem que ser feita baseado no perfil de cada pessoa justamente isso que a gente tenta fazer lá na liberta a gente tenta entregar para as pessoas um caminho mais fácil ou mais objetivo para a liberdade financeira a gente entende que a liberdade financeira é onde nasce realmente a real liberdade das pessoas quando tu não quando tu consegue abstrair o dinheiro da tua tomada de decisão tu realmente te torna livre enquanto tu tiver que colocar a tua tomada de decisão em conta se tu tem dinheiro para fazer aquilo ou não tu não pode dizer completamente livre e isso a gente faz muito lá no Perto Investimentos a gente conversa muito com as pessoas nesse cenário para tentar mostrar quais seriam os caminhos para aquela pessoa especificamente atingir vocês podem me seguir no Stormer Stormer.oficial que é o meu canal do YouTube e também meu canal do Instagram ali eu coloco muitos vídeos disponibilizo ali um conteúdo muito grande gratuito sobre mercado financeiro sobre formas de operar sobre formas de olhar um gráfico entender como é que funciona um sinal de entrada um sinal de saída um sinal de venda como é que eu conduzo o grande par das operações então tudo isso está lá e se vocês quiserem uma rápida uma rápida dica não gosto muito da dica mas se quiserem uma dica de um curso gratuito gratuito quando eu falo gratuito eu penso não deve ser bom cara não só é gratuito como é excepcional muito bom ele está lá no www.ls.com.vc procurem por legado financeiro e ali eu mostro exatamente como é que eu fiz todo o meu trabalho de investimento do ano de 2000 até 2008 e que permitiu inclusive me aposentar da cirurgia plástica como é que eu fiz construindo como é que eu escolho uma empresa boa usando fundamentos mas de uma maneira bem objetiva e como é que eu meu sinal de entrada pelo gráfico está ali do início ao fim está lá disponibilizado gratuitamente para que as pessoas entendam como investir de uma maneira tática dentro desse mercado eu espero que a nossa conversa tenha trazido ideias para vocês a ideia que era mais arranhar um pouquinho a superfície do mercado financeiro como um local em que vocês possam eventualmente usar para o seu benefício fazer com que vocês comprem patrimônio entendam que a gente fica rico de fato quando a gente está comprando equity equity é patrimônio participação societária de boas empresas e por último eu deixo uma provocação Júlio que idade está agora? 36 36 imagina o seguinte imagina que quando você tivesse quando você tinha dois anos de idade o pai e a mãe de você deixe de dizer o seguinte cara eu vou comprar 300 reais em ações do Itaú para o Júlio e vou entregar para ele quando ele estiver com 30 anos 300 reais por mês como é que você estaria hoje? um patrimonizinho bacana provavelmente você ia estar lá na costa mal fitana olhando assim para o horizonte com 300 reais por mês investidos todos os meses em uma empresa que gera um lucro líquido brutal e 300 reais cara é uma janta então você que está em casa me ouvindo e que tem filhos pequenos por que que vocês não pensam nesse tipo de cenário para o filho de vocês? é um é um é só uma provocação sensacional sensacional porque tu coloca o tempo a favor do teu filho nós estamos falando por exemplo de uma Apple quanto é que custa uma BDR da Apple hoje? 88 reais compra um pouquinho todos os meses e adquira esse hábito uma Google uma BDR de Google 89 reais eu gosto de provocar as pessoas porque no momento que a gente começa a provocá-las elas começam a pensar e ver as coisas fora da caixa muito obrigado Júlio muito obrigado Fux muito obrigado que baita papo até a próxima Starmer pessoal vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação diminuindo o poder de compra da moeda e mais do que isso ainda vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade o Paulo Fux vai contar pra vocês acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente tá falando de Bitcoin né Júlio? provavelmente mas Bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária a quantidade de conhecimento diferente que tá embutido dentro dessa moedinha mágica da internet e caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos como é que é o ciclo de mercado do produto como é que funciona a declaração para o leão que é muito importante então pra tudo isso eu junto com um colega criei a Concierge Bitcoin que é uma empresa o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele Júlio que é muito importante não perder as suas chaves a chave do cofre então tudo isso mais um pouco a gente ensina no Concierge Bitcoin exatamente peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin é isso aí isso você pode conhecer mais em tapadamanhevisivel.com.br barra BTC o Bruce o o o o o